Tá começando mais um Hyperdrive aqui no Omelete, eu sou o Afonso Solano e se você, assim como eu, gosta de festa de aniversário de super-herói, vem comigo! Se você acha que a quantidade de Chris no MCU é confusa, você não está sozinho, porque nessa semana o Chris Hemsworth, o nosso querido Thor, fez uma homenagem ao aniversário de 40 anos do nosso Capitão América, Chris Evans, só que ele colocou no Instagram dele a foto do Chris Pratt, o queridíssimo Star-Lord, cuja jaqueta estou aqui hoje ostentando. Como vocês podem ver na imagem, a gente agora tem um pouquinho, um teaser, do visual do Star-Lord e do Thor também nos seus respectivos próximos filmes. Thor, Love and Thunder estreia nos Estados Unidos dia 6 de maio de 2022 e retorna a Natalie Portman como a Jane Foster, agora empunhando o martelão Mjolnir como Thor. O Festival de Annecy revelou uma prévia da animação What If, onde a Peggy Carter se torna a Capitã Britânia. No universo de What If, ou o que aconteceria se, nós exploramos outras possibilidades com outras personagens, em outras linhas temporais talvez, e aqui no caso o agente Carter é quem recebe o soro do super soldado, através ali do Howard Stark, e se torna a Capitã Britânia, socando os nazistas no lugar do Capitão Rogers. O clipe completo vocês podem conferir lá no site do Omelete, que está aqui embaixo no link da descrição. Uma notícia triste aqui no Hiperdrive, nesse domingo morreu o ator Ned Beattie, aos 83 anos de idade, ele fez Amargo Pesadelo, Rede de Intrigas, ele dublou no Toy Story 3 o Lotso, aquele vilão profundo, vilão dramático ali, fofinho, e fez também Super Homem, um papel muito icônico no Super Homem, para quem assistiu ali os clássicos, e vai deixar saudade aí. O diretor do vindouro filme do Flash, Andy Muschieri, divulgou na sua conta de Instagram, um teaserzinho, uma foto ali, de como pode ser, como vai ser, o uniforme do Flash. Dá uma olhada aí. O filme vai adaptar a saga das HQs Ponto de Ignição, onde o Flash, para variar, bagunça a linha temporal da DC Comics. O Ezra Miller retorna ao papel do Flash, e o Michael Keaton aí, muito esperado, muito esperado por muitos fãs do Batman do Tim Burton, retornará como um Batman véi. Estamos no aguardo. The Flash está previsto para 4 de dezembro de 2022. Homem-Aranha 3, o novo Homem-Aranha 3, não aquele que a gente gosta de esquecer, ganhou um título aqui, no nosso Brasilzão, será Homem-Aranha 3, sem volta para casa. No teaser, todo mundo notou esse efeito de glitch, muito parecido com aqueles efeitos do excelente Homem-Aranha no Aranha Verso, aquela animação fabulosa, hiper colorida, confirmando, botando Marlene na fogueira aí, vamos ver essa questão do multiverso, né? A gente sabe que o Jamie Foxx retorna como eletro, Alfred Molina, como o Dr. Octopus, então, façam suas apostas aí. Homem-Aranha 3, sem volta para casa, estreia dia 16 de dezembro, para a nossa alegria. E para a alegria do Omelete, clica aí no like, assina o canal se você ainda não assinou, clica no sininho, faz tudo o que você precisa fazer para participar cada vez mais das nossas conversas aqui, bota nos comentários se você curtiu, se você concorda, suas teorias e tudo mais, e vem com a gente toda semana aqui no Hyperdrive!